Olá, olá, bem-vindo a seu sericídio literário, aqui é o lugar do seu momento de boleto free. São as tretas de boa, para você ficar de boa, para uma risada, para... Esquece tudo que está passando na sua vida, bom, ruim, julgado, gente chata, reclamando de coisa nenhuma, esquece. Agora vamos nos divertir. Eu estou aqui toda refinada, porque o assunto de hoje é um assunto mais refinadinho, não é? Eu sou a Moira Bianca, comigo tá, a Vânia Nunes. Eu já vou de cara te pedir um like, já vou te convidar a seguir a gente, se você ainda não segue. E que você mande esse vídeo para alguma amiga, porque é um assuntinho, né, muito bonzinho. Que são as primas bonitas. Porque você vê, a rainha da treta, Vânia, ela tinha que ficar infeliz nessa família mesmo, porque não contente de ter uma cunhada danada, tinha comparação com as primas, que são lindas. São. Então, você que já é meia malucada, né, e gosta de ato de atenção, de ser a rainha da treta toda, num churrasco de família, tu já fica de cara em quinto lugar. Não dá certo, não dá. A única coisa que seria positiva para ela é que essas primas não convivem tanto, porque durante um bom tempo elas moraram na África do Sul. Então, não tem aquele apego como tem a Beatriz, a Eugenia, a Zara, esse povo todo. Mas que elas são lindas, são, né? E as pernocas? Eu acho que elas são mais bonitas do que a Diana, que era a tia delas. A gente está falando das primas Spencer, que são filhas do irmão de Diana, né? O conde, então, elas são lindas de nascimento, assim como Diana era a lindas de nascimento. E quais os nomes delas? Kitty, Elisa e Amélia. Mas olha só que interessante, esse drops aqui que a gente está trazendo, né? Essa tretinha gostosinha, que não é uma coisa nova, né? Que aconteceu hoje e ontem, mas é interessante a gente saber. Foi até um pedido, porque quando a gente mencionou das meninas, a gente já trouxe um short falando que o pai delas, o conde Spencer, está num terceiro divórcio, né? E mal saiu desse divórcio, já está enrabichado por uma colega de trabalho lá no podcast, onde ele também trabalha. Então, tiveram alguns comentários, ah, falem das meninas, falem das meninas. E aí, quando a gente vai pesquisar as meninas, é meio que difícil, impossível, você falar delas e não falar do pai. E é aí que mora o perigo. Ainda mais porque ele, né? Ele também é um rei da treta, né? Ele é complicadinho pra caramba. Esse que é o ponto. Então, assim, se você já reparou na frase que eu botei aqui embaixo, então, assim, são três meninas elegantes, mas o pai é um vômito, né? Eu não sei se você tinha aquele versinho, três meninas elegantes, cobra, jacaré e elefante. Eu via muito na escola, quando eu estava com as minhas colegas andando, e sempre tinha, né? Cobra, jacaré e elefante. Pois é, né? Resta saber qual dos três eu era, então, vou deixar no barco. Não vou responder. Você era magrinha, você devia ser cobra. Já que não tinha girafa no versinho, né? Então, provavelmente, eu era bota. Mas vamos lá. O Charles Spencer, ele é o irmão caçula. Ele é o filho caçula. Então, finalmente, o pai teve um herdeiro para o título dele depois. Ele se casou três vezes, como a gente falou naquele vídeo, né? O primeiro casamento dele... Olha só, agora ele está com 60 anos. Então, agora, 2024. O primeiro casamento dele foi em setembro de 89, quando ele ainda era o Visconde Althorpe. Ele se casou com uma modelo internacional chamada Catherine Victoria Lockwood. Ele é chegado a mulheres absolutamente lindas, porque essa não foi a primeira modelo que ele pegou, tá? Ou a única, melhor dizendo. Bom, nesse casamento, ele casou em 89. Em 90, eles já tiveram a primeira filha, que é a Kitty. A Kitty nasceu em dezembro de 90. Então, agora ela está com quase 34 anos. Logo depois, em 92, em julho de 92, nasceram as gêmeas, que são, então, as outras duas que compõem o trio, que são Eliza e Amélia, que agora estão com quase 32. E aí, em 92, em março de... Perdão, em março de 94, é que nasceu um menino. Então, assim, acabou acontecendo com ele o que aconteceu com o pai dele, que também teve três meninas, né? A Diana foi a terceira. E aí, só na quarta tentativa que veio o que iria herdar o título. Então, aconteceu a mesma coisa com ele. Bom, ele herdou o título de conde em 92. Então, quando ele só tinha as três meninas. E, nessa época, ele herdou o título, herdou dinheiro, e herdou a propriedade, que é chamada de Althorpe House. Nessa época, o casamento da Diana já estava, assim, naquele rebuliço, aquela coisa toda de confusão, de ligações expostas. Todo mundo já estava careca de saber quem era a Camila. E ela estava tão infeliz que ela queria sair da casa que ela estava morando. Então, ela pediu ao irmão para morar num chalé que tem na propriedade. O chalé deve ser uma casa de cinco quartos. Eu ia falar isso, porque, na verdade, a palavra em inglês não é nem chalé, é cabana. Mas você já fica pensando que é uma cabana, tipo aquelas todas de madeira, cabana de caçador. E não é, né? A casa desse povo é uma casinha de respeito. Então, ela pediu para ficar lá por uns tempos. E ele disse não. Ele disse não, porque ele já tinha três filhas pequenas e ele temia pela segurança da família dele. Por causa de todo esse assédio que a Diana sofria. Então, ele falou que não. E aí, com isso, eles ficaram vários meses sem se falar. Porque ela ficou magoada. Eu acredito também, Vânia, assim, né? Para que eu vou comprar briga com o rei, né? Futuro rei. Vai que a véia bate as botas e o homem vira rei amanhã. Nessa época, que ele era recém-empoçado conde, ele ainda estava meio que amarelando, vamos dizer assim. No caso, nem era o rei, era a rainha. Mas ele não ia ficar contra qualquer pessoa da família real. Quando chegou em 1996, ele com a família se mudou, quer dizer, no caso, aí ele já tinha os quatro filhos, né? Eles se mudaram para a África do Sul, para Joanesburgo. Mas o interessante foi o seguinte, o motivo para eles se mudarem foi exatamente para fugir do circo da mídia. porque tudo que dizia a respeito à Dayana virava notícia. Poderia ser um cachorro, poderia ser um mordomo, poderia ser o irmão. Então, ele queria inspirar os filhos dessa mídia. Mas isso foi antes daquela entrevista da BBC? Aquela que a Dayana fez? Não, não. Porque isso foi em 96. Quando que ela deu a entrevista? Foi em 96? No início de 96? Porque você lembra? Porque eu sei que foi ele. Exato. Ele que foi o intermediário no sentido do cara de 95. A entrevista é de 95. Porque o local que eu vi os dados diz que eles ficaram vários meses sem se falar, mas obviamente que depois eles voltaram a se falar. E aí, enquanto eu estava lendo, eu também lembrei disso. Que aquele cara que enganou com papéis falsos de depósitos bancários dizendo que certos empregados do palácio estavam recebendo dinheiro para repassar informações dela, não sei o quê, que era tudo falso, foi o irmão que primeiro foi contatado por aquele repórter e aí ele convenceu ela a dar a versão dela dos fatos. Então, nessa época da entrevista ele ainda estava na Inglaterra. Mas então, depois dessa entrevista que foi pior ainda, porque vocês não esqueçam que depois da entrevista da Diana também veio a entrevista do Charles e aí foi quando ele admitiu que ele traiu a mulher durante muito tempo. Ou seja, tudo de Diana virava circo. Então, ele quis tirar a família dessa confusão toda e eles foram morar na África. Só que o interessante foi o seguinte, mal eles chegaram na África, ele alugou lá uma casa, casa, esse pessoal não pega casa, eles pegam castelos, né? Alugou uma casa enorme, mas a mulher dele já não foi morar com ele. Ela foi morar numa, num outro local na mesma propriedade, no tal da cabine, do chalé, nessa coisa toda. Ela morou numa casa bem menor. Porque o que que acontece? Ele traia ela demais. E ela, como modelo, com aquela cobrança de que tem que estar sempre magra, sempre bonita, ele, quando casou com ela, ela era considerada uma das modelos mais bonitas da época, né? Um dos rostos mais bonitos da época. então ela tinha essa cobrança muito grande de depois também de quatro gestações se manter magra. E aí o que que acontecia? Ela sofria de anorexia e era viciada em certas substâncias. Então ela passou cinco meses numa clínica de reabilitação. E ao longo desse... É. E ao longo desses cinco meses... Gente, presta atenção. Ele traiu a mulher com doze mulheres diferentes. Basicamente, achou no lixo, né? Achou o pinto no lixo e por causa disso... Pois é. Aí o que que aconteceu? Ela não suportou a situação toda, pediu o divórcio, ainda estando lá em Joanesburgo, só que o que ela não contava é que pelo fato dela ter pedido o divórcio em outro país que não na Inglaterra, ela não teve direito a nada. Do que poderia dividir em termos da grana, né? Então ela... Nossa, mas como foi mal orientada, né? Pois é. Pois é. Mas o interessante é o seguinte, é que em 97, então, quando tem a morte da Diana e tudo mais, ele vai para o enterro, faz aquele discurso bombástico culpando a mídia e a família real, né? e não contente em falar que ele ia fazer de tudo para proteger os sobrinhos então adolescentes, né? Com 12, 14 e 15 anos, William e Harry, para não serem criados no jugo da monarquia, haha, como se ele pudesse impedir, né? ele tirou a bandeira real da família Windsor de cima do caixão dela e botou a bandeira da família dele. Ele assim, aí ele escancarou a briga. Afrontoso, né? Afrontou, né? Aí ele escancarou a briga. Bom, tem toda uma briga em bastidores porque dizem que os Spencers vêm direto da casa dos Stuart. Então tem aquela coisa de quem é mais nobre? Porque a casa de Windsor parece que é mais nova do que a casa dos Stuart. Eles são Hanover, não é? Exatamente. A Vitória era filha de... A mãe dela era alemã, mas o pai dela... O pai de Vitória já era também o segundo filho, o terceiro filho. E o Albert era alemão. Então, a geração que saiu de Vitória... Estou falando Vitória porque é a que eu mais sei, porque eu estudo, né? A gente faz os manuais e tal. Então, a geração que veio de Vitória é uma geração praticamente Hanover. E deve ser assim, tipo, 70%. Pois é. E aí tem, assim, nos bastidores tem essa briguinha, mas assim, os Windsor que estão no poder e, né, fica naquela. Ele é um réle esconde, né? Mas, em termos de linhagem para esse pessoal, qualquer detalhe faz muita diferença, né? De qual ramificação da raiz você veio, então, dizem que, por causa dos Spencer vir, dos Stuart, na verdade, é uma linhagem mais antiga e mais importante. Olha aí. Então, para a gente ver que Diana não era qualquer uma. Diana foi escolhida a dedo. Foi? Foi escolhida a dedo. A gente já falou disso, foi aqui ou foi no clubinho que a gente falou que ninguém é totalmente plebeu ali. Não. Não existe. Quando a gente estava falando da Kate, né, que fizeram toda a genealogia dela. Então, não sei, assim, já no time B, assim, Zara, o irmão de Zara, as Yorks, assim, né, o pessoal do Step. Bom, fica quieta porque Harry também é de cima e deu no que deu, né, deixa pra lá. Pois é, mas toda a família, toda a família. Pois é, aí, quando a irmã morreu, ele pegou um empréstimo, ele fez toda aquela presepada também de exigir que ela fosse enterrada nas terras dos Spencer, né, e dizem que ela está naquela ilha, porém, porém, há um zum 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 que diz que, na verdade, ela está enterrada numa igreja que tem, que agora, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas é a igreja onde o pai dela está enterrado. E o interessante é o seguinte, essa igreja que tem o pai dela, tem uma parte da igreja que está fechada ao público, tem uma grade. E é isso que levanta as sobrancelhas do porquê que está fechado. Eu já levantei, mas a igreja de St. Mary the Virgin em Great Brinton. Então, o pai está lá enterrado, tudo bem, ele foi um conde, foi alguém, apesar que o pai dela tinha problema com bebida, também traiu a esposa, fez um monte de caca, então, assim, não é uma pessoa tão importante que o pessoal ia fazer peregrinação na igreja para vê-lo. Essa geração de Spencer é uma geração muito sofrida. eu não sei se eles vêm carregando um karma ou se são eles mesmo que constroem o karma deles, mas você vê que uma geração para outra é no quebra-mola, né? É complicada, é complicada, exato. Então, depois que a Dayana morreu é que ele mandou colocar essa grade na igreja. Por quê? As pessoas iam fazer peregrinação no perpétuo do pai dele só porque ele que deu a luz, deu a vida para a filha. Então, há uma linha de teoria que diz que ela está enterrada ali, não identificada, e aí ele mandou botar a grade exatamente para não ter peregrinação. então todo mundo diz que ela está enterrada lá naquela ilha, ele fez lá um altarzinho porque eu acho que ela foi, eu não sei se ela foi exatamente enterrada, ou se ela foi cremada, porque tem um jarro ali em cima de um altarzinho que é um jarro típico de colocar cinzas de cremação, mas eles dizem que ela está enterrada ali, não sei, eu acho que é uma ilha muito pequena e muito não muito profunda para se colocar um caixão, caixão é ficar dentro d'água, entendeu? Eu vou te perguntar um negócio, você que está aqui entre nós, eu, você Ivânia, vou te perguntar, você já viu o que a gente fez da lista? A lista da rainha da treta? Por que, Ivânia? Se isso é verdade, então aquela lista é maior ainda, por que? Não é possível que o filho não saiba onde a mãe está enterrada, ou onde está a jarra com a cinza da mãe, por mais orégano que ele seja, concorda? não foi ele que botou naquele livro Spare que ele remou a mulher pelo lago até a ilha, a mulher se joelhou de gatinhas e recebeu o santo? Exato, foi a partir dali que Diana começou a se comunicar com ela, né? Ali ela ouviu, ó, não foi nem como é que é aquela de mesa branca, não, foi no ovidinho, foi, pois é, foi nessa ilha e no livro ele diz que eles foram até essa ilha e lá a Megan ficou de joelho, encostou as mãos, se não me engano, a testa e aí ela fez contato imediato. Que maravilha, né? Que dom que ela tem maravilhoso, né? Pois é. E cara, é mentira, porque se essa mulher tivesse o poder de ouvir Megan, de psicografar, de conversar com ela, de receber o santo, não sei, tudo que você acredita e eu acredito e tudo mais, você acha que ela não tá fazendo dinheiro com isso? Ela ia virar um também brown, né? Tipo uma outra gold, bad e ghost, é o que ela ia fazer. Pois é, mas voltando, então, aí ele, dizem, enterrou a irmã lá, tem um barco que não fica ali no caizinho daquele rio, não fica, ele fica totalmente fora da água, acorrentado, porque quando alguém da família quer ir visitar essa ilha, então, tem que ser avisado anteriormente para que um dos empregados vá lá, né? Tire o barquinho, deixe pronto, aquela coisa toda. Bom, aí ele também fez próximo, próximo a esse rio e esse local aí dela, uma espécie de templo, como se fosse um templo grego, romano, alguma coisa, que tem um perfil dela esculpido no alto e tem uma placa na parede falando que aquilo ali é dedicado à irmã e tem um banco também, né? Então, muitas pessoas vão lá, sentam, tiram foto, aquela coisa toda. Mas ele pegou um empréstimo para fazer isso porque ele, não burro, ele abre entre 1º de julho e 29 de agosto, ele abre para visitação. Paga. Então, é, tem um museu com alguns dos pertences dela, que obviamente não foram os leiloados de joias, de roupas, fotos e tem uma lojinha. Óbvio, né? Mas só fica aberto durante esses dois meses que também é o, não só é o período onde ela morreu, né? Se eu não me engano, ela morreu em agosto. Acho que ela morreu em agosto. É isso? É. Além de ser o verão. Porque era o verão. Não, é o verão, mas se eu não me engano ela morreu em agosto. Né? E o enterro dela... É, então, e o enterro dela foi em setembro, não foi? Ela nasceu em 1º de agosto. E morreu em 1º de julho, ó. E morreu em 31 de agosto. Olha só. Que agosto, né? Foi certinho, né? É o período certinho que calhou de ser verão. Porque era aquele negócio que eu aprendi esse ano, a volta no sol. Que me deram feliz volta no sol. Falei, caraca. Eu viajei e foi. Aí depois que eu entendi que era um aniversário, né? Um ano. É. Quando dá a volta completa. Quando dá a volta no sol. Então, a Diana completou. Certinho. E detalhe, pra ir nessa casa, né? Porque é a casa que ele mora, né? Então, fica na propriedade. Você não pode chegar lá de sopetão. Você tem que entrar no site do Althorp House, pegar uma espécie de ticket, de cupom, alguma coisa. Então, no dia que você for lá, com a data já no cupom, vai ter alguém no portão pra pegar. Né? Então, não é assim. Ah, só porque tá aberto de 1 de julho a 31, 30 de agosto, o quê? Pode ir. Não, não pode. Exatamente pra controle. Porque existe um número X de ticket, de cupons, pra cada dia. Então, não é assim aberto o geralzão, não. Bom, mas aí, a irmã morreu, foi enterrada em setembro, se eu não me engano. Em dezembro do mesmo ano, a mulher dele pediu divórcio. Por quê? Não contente em traí-la várias vezes ao longo do casamento. No enterro da irmã, ele foi com a amante. Que era outra modelo. É, esse cara, ele... Ele é tipo um Andy, né? Você olha pra cara dele assim, você já saca que ele é esquisito. Ela, ela botou a boca no trombone nos jornais, na época, porque não tinha rede social. Ela chamava ele de Conde Fanfarrão. E aí, o primeiro casamento acabou. Bom, aí veio pro segundo casamento, que foi em dezembro de 2001, que ele casou com uma outra Vitória, Caroline Vitória Freud, mas esse Freud não era o nome dela de nascimento, era o nome do segundo marido dela, que era da família do Sigmund Freud. na verdade, o sobrenome dela de solteira era Hutton, e aí eles tiveram dois filhos. O primeiro foi um menino, Edmond Spencer, que ele nasceu em outubro de 2003, então ele está com quase 21 anos, e uma menina, Lara Spencer, que nasceu em março de 2006, está com 18 anos. O divórcio, olha só, a menina nasceu em 2006, o divórcio saiu exatamente um ano depois, em março de 2007, e foi rápido, porque a esposa, a esposa alegou comportamento irracional por parte do marido, então assim, todas as provas que ela apresentou, o juiz nem pestanejou, ele, puf, assinou rapidinho, né, ele se separou em março de 2007, mas em dezembro de 2006, a filha não tinha nem um ano, ele já estava se relacionando com uma locutora de uma TV que ele conheceu quando o canal estava fazendo um documentário sobre a irmã dele, e como essa locutora fez a entrevista com ele, aí houve aquela conexão, né, e aí ele já, já estava, então, aí ele se separou, março de 2007, quando chegou em junho de 2011, ele casou com uma canadense, que foi a Karen Gordon, que também, esse Gordon era o sobrenome do marido falecido, porque aí, nesse caso, ela era viúva, o sobrenome dela de solteira era Villeneuve, e eles só tiveram uma filha chamada Charlotte Diana Spencer. É, pois é, né, nem, nem quero comprar briga, né? Não, mas assim, nem... Chamos de Dayana, a outra chamada Elizabeth Dayana, né, eles botaram Elizabeth antes, mas assim, o nome é muito parecido, a menina nasceu em julho de 2012, então, ela, daqui a pouco, dia 30 de julho, daqui a pouco ela está fazendo 12 anos. eu fiz todo esse, essa introdução, praticamente, para explicar do porquê que as irmãs, as três lindas, maravilhosas, as três meninas elegantes, não se dão com o pai. O que é noticiado é que elas abriram guerra oficialmente a partir do terceiro casamento dele, mas é claro que por conta de como se deu o divórcio dele com a mãe delas, elas já ficaram do lado da mãe. E outra coisa, a mãe saiu com uma mão na frente ou atrás do casamento. Então, elas tomaram um certo partido. O negócio ficou tão, tão escancarado que quando a Kitty casou, e detalhe, ela casou com um homem mais velho que o pai, porque quando ela se casou com o marido dela, que é um milionário do ramo também da moda, o nome dele é Michael Lewis. O marido dela já tinha 61 anos. Então, vamos fazer uma terapia? Essas meninas vão te pegar um pai presente. Será que o que eu ia falar? Né? Bom, aí ela casou. A Kitty virou uma modelo das marcas Bugari, que é uma marca de joias, relógios e tudo mais, e da Dolce & Gabbana. Inclusive, quando ela casou... Eu não... Só falsi, só léplica pra mim. Me imagina. E quando ela se casou, né, a água sempre corre pro mar, quem já tem muito sempre tem mais, a Dolce & Gabbana fez cinco vestidos pra ela, porque a festa durou três dias. Então, ela ganhou da marca que ela representa até hoje, cinco vestidos. O pai não foi no casamento. Quem entrou com ela foi o irmão, que é o Visconde de Althorpe e o meio-irmão do segundo casamento da mãe dela. Então, ela foi, né, flanqueada lá. Bom, aí tem as gêmeas, né, a Eliza e a Amélia. A Eliza já... Foi a Eliza que casou? Peraí. Não, a Amélia casou com um namorado que ela já tinha, tipo, há doze anos, né, ela casou em dois mil e vinte e três e o pai também não foi. Então, você vê que esse cara é o SUS falando mal lavado. Ele, ele vinha, né, defendendo a irmã, tudo bem, a irmã dele é uma pessoa muito famosa, era princesa de Gales, fazia muitas coisas boas, mas você nota claramente que a família de Diana era uma família cheia de problemas. Aquele casamento do pai, aí depois a mãe, aconteceu uma coisa muito parecida com a mãe de Diana, porque quando o pai se separou dela, ela foi proibida de ver os filhos. Não tinha um negócio que ela fugiu? Sim, mas por quê? Por causa da maneira que o pai, o marido tratava ela. Eu tô meio que misturando, porque a mãe de Sarah Ferguson também fugiu. E foi isso que ela estava na mãe. Não foi? Acho que ela foi pra Argentina, foi ela? É, foi. Mas... Jogador de polo, jogador de polo, aquele... O tratamento, o tratamento do conde com a mulher também era de muitas traições, e aí quando ela resolveu trair, ela traiu direito. Fugiu com a amante. E aí ele conseguiu provar de birra, né? Porque aí ele virou o corno, né? Então ele conseguiu provar na justiça, e ela perdeu totalmente a guarda, e não podia sequer visitar os filhos. E esse foi um trauma que ficou muito marcado na vida da Diana. E aí tem toda aquela história que os livros biográficos contam, que Diana tinha um quê de Nazaré Tedesco, porque um pouco antes do casamento do pai com a nova mulher, ela empurrou a mulher da escada. E quando ela estava grávida do William, toda infeliz porque o marido traía ela com a Camila, ela se jogou da escada. É, menina. É muita gente tantã, gente. Muita gente. Não acreditem em conto de fadas, em tudo lindo, maravilhoso. Não acreditem. Você pode vir da casa de Stuart, da casa Hanover, da casa de Winston, da casa do alho. É. E tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Você vê, o pai não se dá com as filhas, as filhas não se dão com o pai. Porque é uma bola de neve, vai passando, a maldição vai passando de uma geração pra outra. Que chato, né, Vânia? A filha casar e o pai não tá lá, né? É. Na ocasião do casamento da Kit com esse multimilionário, ele disse que ele tinha sofrido um acidente há pouco tempo, tava com problema, se eu não me engano, no ombro, e que nananana, que ele não podia ir. Mas no casamento da Amélia, ele nem justificou, ele simplesmente não apareceu. Então, e o grande, o que eu não falei, né, o grande debut das meninas, de forma, na mídia, foi exatamente o casamento de Kate e William, em que elas aparecem com aqueles vestidos, não é nem os vestidos glamourosos, mas os vestidos vão até no joelho. E você vê três meninas lindas, loiras, de corpo, violão e pernas maravilhosas. É, o nosso shot fala disso, né? E assim, não necessariamente porque são louras, mas as três são bem bonitas. Muito bonitas. E se você comparar com o Dayana, elas são bem parecidas. São um parecido melhor, né? É aquele igual, diferente, melhor, né? Que eu costumo brincar. Passou a limpo, né? Então, eu acho que o Dayana da mãe passou a limpo o negócio. Por quê? Exato. Você vê que nesse último evento aí que o Harry teve na igreja lá, do Victus, só quem foi, foi esse tio Spencer, que é... Acho que a tia também foi. Uma das tias foi. Uma das tias foi. eu só vi um tio. Nenhum primo foi. Nem de um lado, nem do outro. Não. Porque assim, ela se dá. Não é íntima. Não é como a Zara. Vocês viram nos vídeos aí de Ascot como a Zara já chega abraçando o tio, que é rei. Abraça ele por trás, ele se vira, ele sorri, ele vai lá e abraça ela. O jeito que também ela faz cosquinha assim na cintura do William. O William sacaneja. O pingente de cortina da Beatriz, Beatriz, não, Eugenia, né? Fazem até uma rodinha pra um sacanear o outro. Então, eles ali, eles são um pouco mais unidos, né? Estão, estão habituados com a convivência. Eu entendo que eles, o William, né? Porque o outro, coitado. Eu entendo porque que o William não tem intimidade com a família da mãe. Porque a mãe também era bem matusquela. É. Então, e a irmã mais velha dela tinha sido namorada de Charles, então talvez ela não, sabe, não deixasse ficar muito perto. Porque ela era bem matusquelazinha, né? Ou talvez até a irmã, não sei, tô falando aqui de orelhada, tá? Não pesquisei se é que essa informação existe. Mas que essa irmã também ficasse até um pouco constrangida, né? Porque, assim, tu viu o cara sem roupa, agora o cara fica sem roupa com a tua irmã. É meio estranho. É um negócio meio estranho, mas tudo bem. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, ah, aconteceu comigo, não tem problema nenhum. Ah, eu acho que é meio estranho. É meio estranho. Oi, Vamos botar assim na manchete, eu peguei meu punhado. Então eu acho que não havia essa intimidade com a família. Eu acho que as crianças da Kate têm intimidade com a família dela. É. Eu acho que eles têm intimidade com a família do pai, mas acho que eles têm também intimidade com a família da mãe. Sim, porque no caso lá tem a Pipa que já teve acho que também três filhos, né? É, tem um irmão. É, Antony é o nome do irmão? Acho que é Antony, né? Não, acho que é outro nome, James. Ah, James, eu acho que é James, é. Ele teve, acho que pelo menos um filho ou uma filha. Acho que ele não tem mais de um ainda, não. tem que fazer mais pouco tempo, né? É, já tem aí uns priminhos, né? Pra poder brincar de vez em quando. E foi legal porque em Ascot, apesar da Kate não estar presente, mas os pais dela estavam e a gente via a interação do William com a sogra. Com intimidade. Com intimidade. Sim, não com intimidade de falar piada suja, mas intimidade, assim, de contato, pessoa que tá sempre junto, você não... Exato. Não tinha uma coisa assim, cheia de dedos, era uma coisa assim, né? É, e aí você ainda falou, ainda agora, dessa confusão da Diana parecer mais torsquela. E tinha de problemas e tudo mais. Eu lembro que eu já tinha comentado em mais de um episódio que por causa do Harry, eu acho que foi exatamente a partir do Spare, né? Do livro dele. Por causa do Harry, muita gente tá tomando ranço de Diana porque ele fica reacendendo os defeitos da mãe, não porque ele quer diminuir a mãe, mas porque ele quer mostrar que a mãe era um ser humano. Só que tá pegando mal. Você acha que vale a gente fazer um episódio, um drops, alguma coisa, trazendo os erros de Diana? O que você acha? Vamos lá. deixar aqui pro povo responder? Eu acho que assim, é, fala aqui, a minha opinião, tá? Eu acho que vale porque recordar é viver, né? Porque, assim, a gente pode ter ranço com o Cami, mas a Diana também não era flor que se cheire. Não era. mas esse que é o ponto, naquela ocasião, que não tinha rede social, era só a mídia que idolatrava ela e alçou no papel de vítima, porque a verdade é que o Charles traiu ela primeiro do que ela, ele, então a gente não ficava sabendo dos furos, a gente não ficou sabendo dos amantes dela, a gente não ficou sabendo dos telefones, eu não vou nem falar porque tem muita coisa pra gente falar num episódio, então, especial. Mas, olha, a Diana, gente, não tô chutando cachorro morto, não, mas a Diana também não era essa santinha que todo mundo pinta, não. Então, eu acho que seria bem interessante a gente trazer um episódio, um short, alguma coisa, um short não, um short vai ser curto demais. Um short é muito curtinho, seria se fosse um erro. É, exato, tem que ser uma coisa um pouquinho maior, porque a gente já andou pesquisando aí uns, né, uns trelelê que ela andou fazendo e a gente quer trocar figurinha aqui com vocês. Então, deixe aqui no comentário se vocês querem um episódio que vale a pena dos erros de Diana. Beleza? Então, é isso. Trazido aqui as Spencer lindas, maravilhosas. Eu acho elas lindas, eu acho lindas. Também acho. Também acho. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.